Saio do quarto, desço as escadas, as apalpadelas. A minha visão demora muito tempo a acostumar-se aos diferentes graus de escuridão. Tusso uma, duas vezes, a doença espalha-se. Deveria comer um dente de alho para afastar a gripe. Pode ser mesmo pneumonia. Acabarei num sanatório, morrerei numa cama anônima, um triste fim. Os outros continuarão a comer estufados, a escrever poesia, a conduzir elétricos. Ah, pra isso mais valia não continuar. Que miséria. Antes fosse aqui despedaçado, triturado por bombas e estilhaços e balas e arame farpado. Morrer de uma vez só, como um homem. E não aos pouquinhos, cedendo dia por dia a morte. Esforçamos-nos pra ser alguém, viver, trabalhar, ter uma casa, comer, sermos escritores, tradutores, tudo isso pra quê? Morreremos mais cedo ou mais tarde. O mundo não para. Apenas adiamos o inevitável. Mas o que nos faz lutar pela sobrevivência? Se ela estivesse aqui comigo, valeria a pena. Todavia, não está. É uma desgraça. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A Noiva do Tradutor do português João Reis. Este livro foi publicado aqui no Brasil pela editora DBA, que tem um catálogo de literatura contemporânea primoroso. Um tradutor, em algum momento após a Primeira Guerra Mundial, tem que lidar com a partida da sua noiva, que foi embora de navio, num gesto de rejeição, como a gente entende aqui no trecho inicial do livro. A história começa por aí, a gente não sabe muito do que antecede o momento de despedida dos dois no cais, mas o fato é que, para esse tradutor e nominado, depois disso é só ladeira abaixo, tudo é martírio, tudo é obsceno, tudo é indecente, vulgar, sujo e grotesco ao redor dele. As pessoas todas, para ele, são porcas. E ele, um misantropo, a quem só presta mesmo a Helena, que é a sua noiva, ou ex-noiva, que, sob a sua ótica, não combinaria de jeito nenhum com aquela cidade onde a história se passa e com os habitantes daquele lugar. A gente pode perceber, já no título do livro, que esse tradutor é um pouco obcecado por essa noiva, que vai ser o leitmotiv, assim, da obra, né? Esse protagonista, ele tem um quê de descontrole bastante acentuado, muito bem transmitido pelo fluxo de pensamentos com que ele escolhe narrar a maior parte do livro, acho que o trechinho inicial que eu trouxe aqui, o trechinho inicial deste vídeo, né? Deixa a gente perceber um pouco dessa prosa, do que eu quero dizer, abrindo espaço no texto para a manifestação daquilo que a civilidade bloqueia. Então, quando ele fala com as pessoas, ele assume essa tal civilidade num nível, assim, de dissimulação impressionante e a discrepância que há entre os seus atos e os seus pensamentos, que só a gente conhece, né? Só quem tá lendo conhece, é que é verdadeiramente obscena, assim, a obscenidade está aí e faz com que ele mesmo assuma esse aspecto grotesco que ele tanto critica nos outros. Mas, tudo em prol da manutenção das aparências, ele também não escapa desse imperativo. Como eu falei, o nome dele não é dito pra gente, né? A gente sabe que ele tem um porte físico meio fragilizado, ele é adoentado e hipocondríaco até, então, seu próprio corpo e a sua mente como que se unem com o restante do mundo numa corrente contra ele, essa é a sensação que ele tem. E ele é apresentado, então, apenas como o tradutor. O ofício dele, portanto, se sobrepõe ao homem, né? O ofício se sobrepõe ao homem e é o centro da sua personalidade. Ele diz, em determinado momento, sou tradutor, sou aquilo que faço e não sou ninguém. Sou um nome numa folha de papel. E isso o perturba tanto que ele chega até a ser incomodado pelas palavras, assim, que são as matérias-primas, né, do seu trabalho. Eu acho isso muito legal. Tem um exemplo disso aqui no livro, é a aparição constante e bastante inusitada, diga-se de passagem, da palavra kartofler. Eu não sei se é exatamente assim que ela é pronunciada, mas, enfim, ele grita essa palavra de vez em quando, assim, para as pessoas, para determinadas pessoas que cruzam o seu caminho. E, de curto significado, ele não consegue se lembrar. Então, essa palavra fica ali na cabeça dele, sem que ele consiga identificar o que ela quer dizer, até quase o final do livro, quando a gente descobre que, ao contrário de ser uma ofensa ou qualquer coisa do tipo, essa palavra quer dizer... Eu não vou contar, porque seria spoiler, né? Vou deixar você chegar até o final do livro para saber. Mas é muito engraçado, assim, é uma forma... A presença dessa palavra é uma das pitadinhas de humor que aparecem aqui no livro. Um humor um tanto desatinado desse personagem e uma forma também de demonstrar o descontentamento dele naquele espaço, né? O conflito interno que ele nutre em relação às pessoas com quem ele é obrigado a conviver. É uma imagem também do descontrole que o acomete e também da inofensividade um tanto patética mesmo dessa figura, desse tradutor. Pelas suas andanças, aí, então, atrás do pagamento por um serviço que ele fez e que ele prestou já há muito tempo e por qual ele não recebe, então ele está andando ali, né? Indo tentar resolver essa situação. Ele vai descrevendo o desprezo geral pelo trabalho do tradutor, né? A desimportância com que as pessoas encaram esse trabalho, mesmo dentro, ou talvez até principalmente dentro do mercado, né? Daquela cadeia. O que o deixa numa situação de miséria financeira mesmo, contribuindo para os ressentimentos que ele vai remoendo incessantemente aqui no livro. Essa questão do trabalho do tradutor é muito interessante aqui na obra porque ela vai abrir espaço para a construção de uma crítica a todo o mercado editorial. Ela vai ser só o primeiro passo, assim, mas ela que abre essa porta às críticas ao funcionamento do mercado editorial, às patotinhas, né? Que a gente sabe que existe, isso acho que em todos os lugares do mundo, aos críticos que muitas vezes mais resenham os autores do que os livros em si, enfim, ao fato de que nesse meio muitas vezes importam mais as relações que se faz do que os livros que se escrevem, né? Do que a literatura que se escreve. E o fato de ele não nomear o país ou a cidade em que a história se passa só nos ajuda a enxergar a universalidade dessas questões. Então, a pessoa que traduz é sempre relegada ao segundo plano, muitas vezes tendo de se sujeitar também a prazos bastante absurdos para traduzir livros de quem ele nem gosta, assim, obras que nem são do seu feitio para conseguir algum sustento, né? A mercê de editores que aqui no livro são apresentados para a gente como figuras fáusticas. Isso é algo também que eu achei muito interessante, sabe? O tradutor diz que eles são capazes até de vender a alma para garantir um livro que desse mais prestígio, mais dinheiro. É isso que ele diz. E ele sente até cheiro de enxofre acompanhando essas figuras. Tudo isso vai cansando o protagonista e ele muito aliado dos outros vai meio que perdendo a consistência, sabe? Ele repete muito as suas lamúrias num estilo que flerta bastante com referências clássicas como a literatura grega. Não à toa, né? A noiva dele é chamada de Helena, né? Como a Helena de Troia, que seria a mulher mais linda do mundo, cuja partida, barra, rápido, teria ocasionado a guerra de Troia. E é claro que um personagem como ele só poderia se apaixonar por uma mulher assim, tão superior aos meros mortais, né? Como as Helenas, porque ele detesta todo mundo, então teria que ser uma mulher assim. Então tem essa referência aí à literatura clássica, referências clássicas, e à mitologia também. Ele chega, inclusive, a dizer que nasceu na época errada, que se ele tivesse nascido em outra época, ele poderia ter sido uma figura da mitologia grega, um deus caído em desgraça, ele usa essa expressão, o salvador da humanidade condenado a sofrer eternamente diante do absurdo. É isso que ele diz, tá escrito assim, dessa forma, né? Então ele faz essa referência também ao Sísifo, e com essa autoestima invejável, né, galera? Se sentir um deus injustiçado, logo ele, que é super franzino, assim, super frágil, ele tem um senso de alta importância alarmante, mas que também não se sustenta por muito tempo, assim, ele oscila toda hora do topo da montanha ao fundo do poço com grande facilidade, completamente perdido mesmo. Eu acho que esse trecho também diz bastante da desconexão desse personagem com o agora, né, o seu agora, né, uma separação que a gente pode apontar como uma característica até do próprio romance, que, ao meu ver, é muito positiva, porque o estilo desse livro remete, assim, a esse tempo mais antigo, né? Tem até um texto da Laura Herber sobre o livro em que ela diz que esse texto aqui do João Reis é um texto que dá de ombros a busca por atualidade que tá impulsionando boa parte da produção literária contemporânea, e o resultado disso seria um livro antiquadamente moderno ou modernamente antigo. Eu adorei isso que ela escreveu, eu concordo muito, assim, foi essa sensação que eu tive enquanto eu lia esse livro, que eu tava diante dessa coisa que pra mim é muito singular, assim, sabe? E em alguns momentos eu até senti também qualquer coisa de Gogol ou de Bugakov aqui no livro, que são autores russos que também se valem desse... do humor e do absurdo pra construir críticas bem sérias às suas contemporaneidades. Então a gente tem aqui esse protagonista narrador ultra romântico com sonhos de ser um herói ao mesmo tempo em que se reconhece como um fraco, hipersensível ao ponto da sua sensibilidade inclusive ultrapassar a razão. Então, por exemplo, ele se diz um homem super cético, né? Ele fala que não acredita em nada, só que em determinado momento ele tá tão obcecado pela noiva e desejoso de que ela volte que ele deixa de lado esse ceticismo e vai atrás de uma cartomante é um ateu que frequenta videntes ele fala, né? E eu acho que essa ida a cartomante rende um dos episódios mais interessantes aqui do livro. Então, essa sensibilidade do protagonista dá forma a um romance muito arguto com uma ótima dose de humor por mais inusitado que pareça mas ainda assim muito melancólico como prova o final do livro é claro que eu não vou falar o que acontece aqui no final, né? Mas é um final assim que convenhamos já era de se esperar e mantém bem a coerência com a obra, né? Conclui muito bem a narrativa desse personagem. Então, eu gostei muito mesmo desse livro dessa leitura todas as reflexões que ela provoca fiquei muito feliz de ter levado esse livro pro clube de ficção contemporânea do Literatami então eu tive oportunidade de conversar com as pessoas que apoiam o canal sobre esse livro e foi uma conversa muito massa também e eu agradeço mais uma vez a editora DBA pelo envio dessa obra gostei muito e quero super acompanhar a trajetória do João Reis que é um autor super jovem assim, então espero que a DBA continue trazendo o trabalho dele aqui pra gente no Brasil. Essa é a minha indicação de leitura de hoje se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros trabalhos do João Reis inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau